Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fers, o professor de história de vocês. E eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa preta, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos institucionais. Da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação, que está logo atrás de mim. E esses Caminhos da Educação vão levar a gente para conversar hoje sobre um dos temas históricos mais falados, mais lembrados, mais citados, que é a Segunda Guerra Mundial. É um dos assuntos que mais desperta a curiosidade até hoje. Quando eu estou dando aula no ano, o pessoal sempre pede, professor, quando é que a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Pois, o dia é hoje. Hoje a gente vai começar, a gente vai dedicar mais algumas aulas tratando desse assunto, mas hoje eu vou começar a apresentar para vocês o ciclo de eventos que leva até a Segunda Guerra Mundial, até o momento em que ela aparenta estar decidida por um lado, mas depois coisas acontecem que vão reverter esse cenário. Então é isso, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí na tela vocês veem o slide. Meu nome, Danilo Fé, professor de História, na Escola Municipal, comendador Jonatas Teles de Carvalho, que fica lá na Conceição. O meu e-mail também, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br, pelo qual vocês podem se sentir à vontade para me procurar se tiveram alguma sugestão, alguma coisa a colocar, alguma dúvida, qualquer coisa relacionada ao nosso estudo de história, sinta-se à vontade que eu estou à disposição de vocês para a gente conversar. Mas antes de falar da Segunda Guerra Mundial, eu preciso colocar alguns pontos nos is, para que a gente tenha certeza de que vocês vão compreender a Segunda Guerra Mundial. O primeiro ponto é entender a Primeira Guerra Mundial. é entender que, entre 1914 e 1918, a Europa foi arrastada para um conflito bélico sem precedentes, e que o continente estava devastado ainda quando a guerra acaba e nos anos que se sucedem, até porque veio uma grande crise econômica depois, que foi a crise de 1929, da qual a gente também já falou. Mas o que eu posso destacar acerca da Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram que a Alemanha foi um dos derrotados no conflito e que, como eu expliquei na aula anterior, a Alemanha vinha, no tratado de paz que se estabelece, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra e responsabilizada, na forma que havia uma série de punições que a Alemanha teria que pagar por conta de sua participação na guerra. Bem, isso vai levar a Alemanha a uma situação de revanchismo, um desejo de vingança que vai crescendo na sociedade alemã. E a gente viu, em aula anterior, que esse desejo de vingança tinha como principal expressão a forma do nazismo, que tinha como principal líder o Adolf Hitler, que era o líder absoluto da Alemanha por aquela época. Então é isso. E o que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar a Alemanha nazista, continuar falando, na realidade, em como a Alemanha foi tomada pelo espírito de revanche, pelo espírito de nazis, de vingança. Aí vai falar como essa Alemanha vai seguidamente descumprindo o que tinha sido acordado no Tratado de Versalhes e os primeiros movimentos da guerra. Mas é importante, gente, definir uma coisa já para início de conversa. A gente evita falar, principalmente apontando culpados pessoais para os eventos históricos. Mas a gente, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente tem a... Eu me sinto à vontade de apontar uma pessoa como culpada, ou pelo menos o principal responsável. E essa pessoa é o Adolf Hitler. É correto dizer que a Segunda Guerra Mundial foi provocada em grande medida pelas ações, pelas posições, pelo esforço desse homem. Essa personalidade é central nessa... nessa... nessa história que eu estou contando para vocês. quando Hitler consegue tomar o poder absoluto na Alemanha e faz com que o governo alemão, o povo alemão, seja mobilizado a partir de suas ideias, ele entende que tinha chegado a hora de ele dar o passo seguinte. E o passo seguinte era focar sua atenção no exterior, tocar uma política externa. Uma política externa que tinha objetivos muito claros. O primeiro era destruir o Tratado de Versalhes, que ele considerava humilhante e ruim para a Alemanha. O segundo objetivo era conquistar e colonizar a Europa. Principalmente a Europa oriental. e o terceiro objetivo era dominar, explorar e até exterminar outros povos que ele considerava raça inferior. Então Hitler buscava a vingança em relação ao Tratado de Versalhes, buscava a conquista da Europa e buscava a dominação dos povos que ele chamava de raça inferior. Bem, raça inferior ou você pode colocar vários povos, negros, ciganos e principalmente os judeus, que era um grupo ao qual Hitler mais odiava. é importante destacar que nesse momento quando ele tem o poder absoluto da Alemanha, quando ele assume o poder de chanceler na Alemanha, ele consegue mobilizar a população. Como eu coloquei para vocês, o Hitler, ele falava muito bem, ele era um orador muito capaz e ele consegue seduzir o povo alemão para essa sua agenda, para esses seus objetivos e ele leva o povo alemão junto com ele e aí ele começa a trabalhar, ele começa a trabalhar no sentido de descoprir o tratado de Versalhes. Bem, é... a... 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 quando ele começa a atacar o tratado de Versalhes, ele tinha... o que se esperava é que as outras nações europeias, principalmente a Inglaterra e a França, buscassem formas de conter e controlar o Hitler. Só que isso não acontece. Vocês têm que entender que as nações europeias já estavam cansadas de guerra. A guerra, como eu coloquei, a guerra foi devastadora para toda a Europa e a Europa estava cansada. Os países europeus, eles tinham a intenção e o desejo de evitar a guerra o máximo possível. Só o Hitler, ele teve um probleminha, só o Hitler que estava interessado na guerra. Os outros países queriam evitar a guerra o máximo possível. É o que acontece, o Hitler resolve jogar em cima disso. Enquanto os britânicos diziam que iam buscar uma política de apaziguamento, de evitar ao máximo a guerra contra a Alemanha, a Alemanha tentava, testava cada vez mais os limites. No período histórico inicial, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a França até tinha um exército mais poderoso do que o alemão, mas o Hitler acreditava que a França também não iria atacar a Alemanha. Então, ele ia jogando em cima disso. e passo a passo ele ia descumprindo aquilo que tinha sido acordado no Tratado de Versalhes. Bem, só que ele não fazia isso de vez, ele fazia isso lenta e gradativamente, porque ele sabia que os objetivos dele eram muito ambiciosos e que, para isso, ele precisava fortalecer o exército. Só que o Tratado de Versalhes impedia que ele se armasse. Aí, o que ele faz? Em 1935, ele anuncia ao mundo que o Tratado de Versalhes não ia ser mais cumprido pela Alemanha. Os outros países não resistem a essa posição do Hitler. A França e a Inglaterra não resistem e aceitam quando o Hitler fala isso. Aí, o Hitler se sentindo à vontade, em 1936, ele resolve colocar tropas numa região que era fronteiriça com a França, que o Tratado de Versalhes proibia. Era chamada Renânia. Isso poderia ser motivo para a França atacar a Alemanha, mas a França nada faz. aí, entre 1936 e 1939 e Clóde, na Espanha, uma guerra civil. Uma guerra civil é uma guerra que existe dentro de um país. E essa guerra civil acaba opondo o nazismo e o fascismo e os socialistas. Por quê? Porque era uma guerra entre um governante chamado Franco, que tinha clara admiração pelo fascismo e contra milícias socialistas. Aí, o Hitler intervém no sentido de proteger o Franco e os socialistas intervêm no sentido de proteger as milícias. A guerra é sangrenta, mas ela acaba com uma vitória do Franco, do aliado de Hitler. E essa guerra para a Alemanha é um evento muito importante porque permitiu que a Alemanha treinasse seu exército e, principalmente, seus pilotos em condições reais, uma preparação para o que viria depois, que seria a realização do plano de Hitler. Bem, depois, em 1938, há um conflito localizado na Áustria e o Hitler anuncia que, para evitar o caos, ele iria invadir a Áustria. E aí, a Áustria é invadida pela Alemanha. Ninguém faz nada. Há outra situação na Tchecoslováquia que havia uma tensão e o Hitler também invade a Tchecoslováquia e ninguém faz muita resistência. Até uma curiosidade da história, o primeiro-ministro da Inglaterra nessa época, que se chamava Neville Chamberlain, até hoje era conhecido como, por assim dizer, um banana da história, porque ele via Hitler agindo, agindo, agindo e ele não resistia. Hitler enrolava ele com muita tranquilidade. E aí, Hitler, ele entra na Tchecoslováquia. Em 1939, Hitler resolve invadir a Polônia no dia 22 de maio. Bem, a Inglaterra, a França e a União Soviética já vinham bastante incomodadas com as artes de Hitler, né? E já vinham conversando no sentido de construir uma aliança para, no caso de, se Hitler atacasse, eles se protegerem. Só que Hitler, ele foi esperto. E o que é que ele faz? Ele faz uma aliança secreta com a União Soviética, de que a União Soviética e a Alemanha não se agrediriam. E aí, quando Hitler tem essa certeza de que não faria guerra, de que não seria atacado pela União Soviética, ele avança e, em 1º de setembro de 1939, ele invade também a Polônia. E essa foi a gota d'água. Nessa situação, Inglaterra e França não tiveram outra opção diante de tantos avanços do Hitler a não ser declarar guerra contra a Alemanha. Essa invasão da Polônia, ela é importante porque nela a Alemanha mostra um tipo de guerra que era bastante particular, que era a Guerra Relâmpago. Eles avançavam rapidamente, a aviação à frente destruía os aviões do inimigo ainda no solo. Isso é interessante. A aviação polonesa foi destruída ainda no solo, nem no tempo de decolar. Os alemães entraram lá, destruíram os aviões e depois os tanques. eles rapidamente entraram na Polônia e rapidamente a Polônia teve que se render. Foi a chamada de arrelâmpago. Em um mês, a Alemanha invadiu toda a Polônia. Só que Hitler não parava. O desejo de Hitler era grande e ele resolve fazer um dos atos mais ambiciosos, o primeiro ato ambicioso que ele teve na guerra, porque o desejo dele não era só conquistar a Polônia, a Tcheco-Rlovaca, ele queria a Europa para si. E aí ele resolve, num ato audacioso e de vingança, tentar invadir a França. E ele faz isso. Ele invade a França e diante e um mundo chocado ver que no dia 22 de junho a França foi obrigada a se render e assinar um tratado de paz, reconhecendo a conquista alemã e entregando boa parte do seu território a um governo ligado à Alemanha. Aí vem até uma curiosidade da história, para vocês terem uma ideia do quanto a mente de Hitler era vingativa. O tratado de paz que a França é obrigada a assinar com a Alemanha, ele é assinado no mesmo vagão ferroviário que a Alemanha tinha firmado a rendição na Primeira Guerra Mundial. Ele só aceitou que a França se rendesse no mesmo lugar que a Alemanha antes tinha se rendido. Para vocês verem que a relação da Alemanha com a França nessa guerra era uma relação pessoal, era desejo de vingança mesmo. E aí a Alemanha conseguiu aparentemente já estava com a guerra na mão. Por quê? Para a Alemanha, havia duas grandes potências na Europa que podiam enfrentar a Alemanha. uma era a França, a outra era a Inglaterra. Quando a França cai, Hitler estava a um passo de conquistar toda a Europa. E aí, gente, é que os ingleses dão uma aula de resiliência, uma aula de resistência, porque o Hitler, quando ele conquista a França, ele começa a oferecer, a sondar os ingleses se eles não estavam interessados em assinar um tratado de paz. E aí aparece uma figura histórica muito importante para o lugar daquele Chamberlain, aquele que nada fazia, que é o Winston Churchill. O Winston Churchill é uma das figuras mais importantes da história do século XX, porque ele encarna um senso de liderança muito grande na Inglaterra e ele deixa claro que a Inglaterra não iria sobreviver e ele tinha uma capacidade de encorajar a população muito forte e ele anuncia que a batalha pela Inglaterra iria começar e que toda a civilização cristã dependeria do poder de resistência dos ingleses e a Inglaterra vai para a guerra com tudo. Uma mostra de resistência imensa. Bem, vocês sabem, a Inglaterra é uma ilha, a marinha inglesa era poderosíssima e conseguia impedir uma invasão por água, por água alemã. Aí, o que é que Hitler faz? Hitler resolve bombardear de um modo extremo o território britânico, o território inglês. Se ele não conseguia mandar soldados até lá, aviões ele mandava e mísseis caem diariamente, iam caindo diariamente sobre a Inglaterra e os ingleses resistem de um modo extremamente digno a essa invasão, a esses ataques alemães, alemães, alemão. E, por outro lado, se por um lado Hitler avançava no sentido de tentar conquistar a França e a Inglaterra, havia outro objetivo que o Hitler tinha, que era o objetivo também de conquistar a União Soviética. Por quê? Porque, apesar do pacto que havia, como eu coloquei, lá na aula anterior, o nazismo odiava tanto o liberalismo quanto o socialismo. E a Rússia, Hitler via na Rússia um inimigo central, algo que teria que ser destruído e tirado da face da terra, o socialismo russo. E aí a Rússia e a Alemanha, elas, em que pesem o tratado que tinham, elas vão à guerra. E Hitler, ele investe pesado na guerra contra a União Soviética. Ele investe em uma força devastadora de 4 milhões de homens, 3 milhões e 300, 3 mil, 3 mil e 300 tanques e 5 mil aviões. Ainda no sentido de tentar fazer um avanço rápido no território da União Soviética, o que não é fácil porque vocês sabem que a Rússia é ainda hoje o maior país do mundo. Bem, mas o que acontece é que eles têm grandes êxitos nos primeiros dias e em poucos dias de guerra, 1.200 aviões russos são destruídos. E em 3 meses de guerra, 2 milhões e meio de soldados russos haviam sido feridos, mortos ou capturados pela Alemanha. E tudo aparentava que Hitler iria conseguir de fato destruir a Alemanha, destruir a União Soviética. só que tinha uma coisa com que ele não contava. Apesar de toda destruição que ele vinha causando na Rússia, os russos ainda tinham reservas que Hitler não contava. À medida que ele ia atacando a Rússia, a Rússia ainda tinha uma gasolina na reserva, ainda tinha força de recuar e pensar um contra-ataque. e isso deixa a Alemanha numa situação difícil. Mas é esse o contexto que a gente vai trabalhar hoje. Há aqui um mapa que é bastante ilustrativo disso que estou falando. Aqui está a Alemanha, aqui está a Alemanha e aqui estão as frentes de batalha. vocês percebem aqui a França que é invadida pela Alemanha e aí vocês têm o território francês. Essa região aqui passa a ser governada por um governo aliado da Alemanha e uma resistência francesa vem para cá onde ela tenta se estabelecer uma resistência a partir da cidade de Witt. Aqui a Itália, que a gente vai conversar sobre isso mais na próxima aula, mas que era uma aliada da Alemanha. Aqui a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, regiões, para vocês perceberem o quanto foi forte o avanço alemão, a Áustria, regiões que a Alemanha foi conquistando. E aqui o avanço alemão. O avanço alemão, a Polônia está aqui e aqui a União Soviética. Vocês percebem como a Alemanha vai invadindo. Aqui a região também da Escandinávia, onde a Alemanha bombardeava. E aqui o avanço alemão. O avanço alemão na Rússia, que é bastante intenso e chega a poucos metros da cidade de Moscou, quando a guerra vira, mas só tem uma da próxima aula. Aqui a situação da Inglaterra, que vocês veem, é uma ilha, como eu falei, a Inglaterra é uma ilha e não tinha, e a marinha inglesa conseguia, ela era forte o suficiente para impedir uma invasão com soldados ao território inglês. Só que eles não conseguiam impedir que os aviões, os aviões alemães, bombardeassem na cidade de Londres, diariamente. E é esse o contexto da guerra que a gente vai parar por aqui. A Alemanha atacando a Inglaterra, a França dividida e a União Soviética invadida. Aqui o aliado da Itália. A próxima aula a gente vai falar sobre a guerra a partir da Itália, onde o Brasil participou. A gente vai falar também do outro cenário de guerra importante, que foram a África e o Oceano Pacífico. E vamos falar também do genocídio dos judeus que aconteceu durante essa guerra. Mas, por hoje, nossa aula vai ficando por aqui. eu espero... O que foi que a gente estudou hoje? A gente estudou a Alemanha nazista, como esse personagem Hitler acaba levando a população alemã para a sua agenda, que era a destruição do Tratado de Versalhes, dominação da Europa e destruição das raças que ele considerava inferiores. e como a Alemanha vai descumprindo pouco a pouco o Tratado de Versalhes, enquanto a Inglaterra e a França nada faziam no sentido do plano de Hitler de invadir a Europa. E a gente viu com as primeiras invasões do Hitler que a Inglaterra e a França assistem sem nenhuma ação, até que o Hitler resolve invadir a própria França e consegue invadir e invadir a União Soviética com que ele tinha um pacto de inagressão. Bem, próxima aula a gente vai ver como o Hitler consegue ser freado e derrotado. Mas por hoje é isso, pessoal. Por hoje eu vou me despedindo. Esse tema é muito intrigante. Nas próximas aulas vou apresentar para vocês alguns filmes, alguns materiais, mas se quiserem se adiantar já vão fazendo isso. Tem muito material na internet, muitos filmes bacanas para se assistir. E é isso. Eu me despeço, deixo o meu muito obrigado. É muito bom estar com vocês, é muito bom conversar com vocês. Esse tema eu sei que é rico, eu só estou colocando um recorte. Qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram que eu toque na próxima aula é só mandar um e-mail para mim, eu tento colocar. E é isso, meu e-mail está na tela, danilo.silva arroba seduque ponto feiradesantana ponto ba ponto gov.br Estou ansioso para falar com vocês e é isso, pessoal. Deixo com vocês o meu abraço, até a próxima aula e tchau.